Bom, amanhã é dia de votação para presidente, governador, deputados estadual e federal e senadores. Mas ainda muita gente está em dúvida e não sabe em qual candidato votar, né? E você aí de casa sabe a diferença entre votos válidos, brancos e nulos? A repórter Priscila Andrade vai explicar pra gente. Em períodos eleitorais que acontecem a cada quatro anos no país, o assunto que movimenta a roda de amigos é falar sobre política, meu amigo. E isso rende. Não precisa fazer muitas firulas, não. É só sentar perto de qualquer pessoa e lascar aquela pergunta. Estão satisfeitos com o Brasil do jeito que está hoje? Não. Está satisfeito? Não. E o senhor aí? Não, não, de forma alguma. Estou muito desgostoso. Me arrependo de ter votado em alguns políticos que estão no governo hoje. A descrença dos eleitores com a classe política ficou evidente nos últimos pleitos, com a quantidade de votos brancos e nulos. Em 2016, foram mais de 10 milhões de pessoas. As eleições mudaram muito nas últimas décadas. Com o rigor da legislação eleitoral e a introdução de novas tecnologias, possibilitaram ao eleitor um pouco mais de liberdade na hora de votar. E isso inclui se optar entre o voto branco ou o nulo. Só que antes do advento da urna eletrônica, as pessoas utilizavam a cédula de papel para votar. E se quisesse anular, por exemplo, o seu voto, rabiscavam, desenhavam, deixavam até recado se quisesse. A imaginação ia longe. Colocar o coraçãozinho para a vereadora bonita. E mesmo hoje, perguntas sobre voto branco e nulo existem. E para respondê-las, trouxemos até o cartório eleitoral algumas dúvidas dos eleitores, para esclarecer de uma vez por todas. O voto branco vai para quem está na frente? O voto branco não vai para quem está na frente, para quem está ganhando. O voto branco é considerado voto inválido, não é computado. O voto nulo pode anular uma eleição? Há uma fake news, digamos, que acima de mais de 50% das pessoas votarem nulo, a eleição é anulada, terá que escolher novos candidatos. O voto nulo e o voto em branco, todos são votos inválidos. Caso você opte por anular seu voto, deve digitar uma sequência que não exista, como 00 ou 91, por exemplo. Quando aparecer voto nulo, se for sua vontade, basta confirmar. Na urna eletrônica também existe um botão específico para quem quer votar em branco. É esse botão branco que fica ao lado do corrije. Aí basta confirmar. Na prática, votando dessa maneira, o eleitor abre mão de registrar sua preferência. Espero que as pessoas tenham consciência e exerçam a cidadania votando em candidatos que elas pesquisem e escolham o que elas acham melhor para representá-las. E não votando branco, não votando nulo, não se abstendo de votar. Eu acho que é importante essa consciência de pesquisar e escolher o melhor candidato. O que acontece se as pessoas não votarem? Quem não votar e não justificar, ele terá um débito, uma multa para a justiça eleitoral no valor de R$ 3,50 por turno de eleição. E esse valor é revertido ao fundo partidário que é distribuído aos partidos políticos. Para a pessoa não pagar três eleições consecutivas, três turnos consecutivos, o título é cancelado. Aí terá algumas consequências. Suspensão do CPF, não pode inscrever em concurso público, não pode matricular-se em escola pública.